O que é que vocês fazem se laranjinha, hein? E aí, Milton Neves? Ah, é? Veste comigo nada. Lebrão, Milton Neves, aí, diretamente. Luciano, aí o lugar de mijar é atrás? Aqui atrás não, não é assim, ó. Que história é essa aí, velho? Ô, Luciano, ele quer o seu mijador. Olha o meu vidro, cara. Espera, espera. Espera, espera, Maitrelau. Olha, olha, olha. Um, dois, três, foi! Sabe o grupo 4? Quando você encontrar aquela preta Preta que balança, que trinca com você Dá muito valor A preta do gueto Se você encontrar essa preta por aí É, trata dela A preta Bruguei com a van, já tô infeliz Levei uma flor, ela não quis As amigas me disseram pra dar um tempo Na minha mente que ainda lembra Não acredito que essa nega Não quer mais nada comigo Lembro dos momentos felizes que passamos Até pensei que tava no paraíso Mas a nega Bruguei comigo A nega Zanza briguei comigo